E aí, que banda, que cantor marcou sua vida nos anos 1980 e 90? Foram muitos e até hoje quem não viveu aqueles tempos sabe que tinha muita qualidade na música popular brasileira. Então, tá pronto pra lembrar os cantores e bandas dos anos 1980, os que partiram e deixaram saudade? Curte, comenta, compartilha, bloco social com saudade. Muita música! Começando! Oi gente, que banda, que música te marcou nos anos 1980 e 90? Júlio Barroso, bom, ele foi cantor do Gangue 90 e As Absurdetes. Faleceu aos 30 anos de idade em 1984. Até hoje não se sabe ao certo se ele foi vítima de um acidente ou suicídio. Caiu de um prédio em Brasília. Esse cara até hoje, bom, o que falar de Raul Seixas? O cantor, que sempre foi considerado um dos maiores nomes da música popular brasileira, faleceu em 21 de agosto de 1989, vítima de uma pancreatite provocada pelo consumo excessivo de álcool. Mas ele foi um grande poeta brasileiro. O mesmo, a gente pode dizer, de Cazuza. Partiu jovem, tinha 32 anos de idade. Foi cantor da banda Barão Vermelho, pra quem não sabe. O dinome Beja Flow, Exagerado e vários outros sucessos dele marcaram a música brasileira. Faleceu em 1990, em decorrência da AIDS. Quem também partiu, década de 90, 80, a gente perdeu muita gente em decorrência da AIDS. Foi Skunk, 27 anos. Um dos vocalistas do então formato grupo Prunet Ramp. Um sucesso dos anos 90. Ele faleceu em julho de 1994. E com certeza o sonho não esqueceu. A gente também não esqueceu o Renato Russo, líder do Legião, Vanna. Uma das bandas mais tocadas dos anos 1980 e 90. Ele tinha 36 anos de idade, quando faleceu dia 11 de outubro de 1996. E muita gente lembra desse dia, o dia em que a música ficou mais triste no Brasil. Nos anos 90, bom, a gente viu partir um dos maiores gênios da música popular brasileira. Chico Sáez. Ele que inventou o mangue beat e que era líder do nação zumbi. Ele faleceu em 2 de fevereiro de 1997, bem antes do carnaval lá em Recife, vítima de um acidente. Bom, muita gente ficou triste quando Marcelo Fromer, guitarrista do grupo Titãs, faleceu aos 39 anos de idade. Ele foi atropelado por um motoboy em São Paulo, dia 13 de julho de 2001. E muita gente lembra com saudade. Saudade a gente tem também da Kassia Ehler, um dos maiores nomes do pop rock brasileiro. Tinha 39 anos de idade e uma legião de fãs. Quando partiu em 29 de dezembro de 2001, vítima de um ataque cardíaco. Até hoje, uma das mais ouvidas do país. Nessa lista, um grande nome lá do rock dos anos 1960 e 70. Celi Campelo. Tinha 61 anos de idade quando partiu em 4 de março de 2003, vítima de um câncer. Bom, que sucesso da Celi Campelo você lembra? Nessa lista, a gente traz também o guitarrista da banda Detonautos, o Rodrigo Neto. Ele tinha 29 anos de idade quando faleceu, vítima de uma tentativa de assalto. Foi baleado dia 4 de junho de 2006. Muita gente ficou triste, principalmente a turma do rock. Bom, a gente ficou triste até hoje e lembra com saudade do Chorão, líder do Charlie Brown Jr. Ele faleceu aos 42 anos de idade. Jovem demais, vítima de uma overdose de cocaína em 6 de março de 2013. 10 anos de muita saudade. Saudade a gente tem também do seu ex-companheiro de banda, o baixista do Charlie Brown, o Champion. Legião, tinha 35 anos de idade, também muito jovem, cometeu suicídio com arma de fogo. Dia 9 de setembro de 2013. E a banda e os Sons choraram mais uma vez. A gente ficou triste quando Renato Rocha, o primeiro baixista da banda Legião, o Banda faleceu aos 53 anos de idade. A gente fez um vídeo aqui no bloco social, ele faleceu muito pobre após um ataque cardíaco em fevereiro de 2015. Bom, esse cara fez muito sucesso, principalmente nos anos 80 e 90. O que definiu? Tinha 62 anos de idade, quando faleceu, era vocalista da banda Magazine. Foi vítima de uma parada cardíaca em maio de 2017. Muita gente é membro das músicas desse cara. A gente também tem saudade do ex-baterista da banda, o Rapa, o Marcelo Nunca, que faleceu jovem demais. 53 anos. A gente ficou muito triste. Você ficou? Bom, o Marcelo partiu vítima de complicações de um AVC em janeiro de 2019. Quantas músicas boas ele tocou com o Rapa. Esse cara aí, o Serguei, tinha 85 anos e se não fez muito sucesso na música, ele fez sucesso com sua personalidade. Um dos maiores ícones do rock brasileiro faleceu em 7 de julho de 2019, vítima de uma pneumonia. Tem também nessa lista, o ex-vocalista da banda Angra e Xamã. O cantor André Matos. Ele tinha 47 anos de idade, quando o Brasil inteiro, os fãs do rock e admiradores de sua música, foram pegos de surpresa, quando ele faleceu em 8 de agosto de 2019, após um ataque cardíaco. Muito jovem. A gente ficou triste. O Brasil inteiro, os amantes da boa música, da MVD, do rock, quando Moraes Moreira, de 72 anos de idade, partiu. Ele foi um dos vocalistas dos Novos Baianos e também teve uma carreira solo muito longa. Faleceu em abril de 2020, vítima de um infarte. Bom, aos 62 anos, partiu Ciro Pessoa, um dos fundadores da banda Os Titãs e também ex-vocalista do Cabine C. Ele faleceu vítima da Covid-19, em 5 de maio de 2020. Bom, a gente com certeza lembra desse cara, de dentro da TV e também na música. Rodrigo Rodrigues tinha 45 anos, era guitarrista do The Sound Trakers. Ele era apresentador também da TV Globo e do Sport TV. Partiu vítima da Covid-19 em julho de 2020. Nessa lista, a gente traz um dos maiores nomes do rock. Rock da jovem guarda, o Renato Barros, o Renato e seus Bluecaps. Ele tinha 46 anos de idade, faleceu em 28 de julho de 2020, vítima de uma infecção pulmonar. Grande cantor e ítalo de uma geração. A mesma coisa aconteceu com Vanusa. Ela brilhou desde a jovem guarda, a música romântica, ao rock brasileiro. Pois é, tinha 73 anos quando partiu em novembro de 2020, vítima de uma insuficiência respiratória. Vamos que a nossa lista traz outro grande nome da música brasileira. Não do pop rock, mas das baladas com roupa nova. O Paulinho tinha 68 anos de idade, era vocalista e percussionista da banda. Faleceu em 14 de dezembro de 2020, também vítima da Covid-19. Outro grande nome que nos deixou e deixou muita saudade foi Luiz Galvão. Ele era dos ovos baianos e também foi compositor. Galvão tinha 87 anos de idade quando partiu em 22 de outubro de 2022. A causa da morte não foi divulgada, mas seus sucessos foram sim. A gente lembra com saudade. Saudade também de Gal Costa, cantora da MPB. 77 anos de idade e uma história longa no Brasil e no mundo inteiro. Gal partiu em 9 de novembro de 2022 e a gente ficou com muita saudade eternamente. Tem também Erasmo Carlos, que tinha 81 anos. Cantor, compositor, fez muita música ao lado de Roberto Carlos, Como Esquecer. Também com Rosemary, faleceu em 22 de novembro de 2022, vítima de uma paniculite. Erasmo, bom, seus sucessos a gente vai lembrar por muito tempo. Também vamos lembrar da banda dos Raimundos, do baixista, Canisso. Faleceu vítima de um ataque cardíaco aos 57 anos de idade em 13 de março de 2023. E aí, qual desses cantores marcou sua história, marcou sua vida, marcou o pop rock dos anos 1980 e 90 da minha música romântica? Lembrando que esse é um resumo da história desses grandes cantores, compositores e músicos. Segue o canal, o bloco social, um beijão. Tchau, tchau.